Olá pessoal do YouTube, há quanto tempo faz que eu não faço um vídeo? E bem esse, dessa vez eu saí com voz porque eu tô com preguiça de digitar no bloco de notas e espero que vocês ignorem um pouco minha voz que tá meio rouca, mas é isso aí, acho que o que importa realmente é o vídeo e não a minha voz em si. Então, eu tinha postado um vídeo, não lembro, acho que foi dois anos atrás do ano passado, não lembro, ensinando como enviar um style para o Social Spirit, mas antes de você começar a assistir eu só quero explicar que este vídeo é pra ensinar como enviar os styles já prontos, então se você não tá com o seu style pronto pra ser postado, você não vai entender nada do que tá acontecendo aqui. Então, tem outro vídeo que eu tinha feito na época ensinando a criar styles, mas como mudou as regras do site, também mudaram os códigos, eu também vou ter que atualizar, fazer um vídeo novo, mas como pra criar um style leva tempo, então vai ter que ser em outro momento. Bem, hoje eu vou só ensinar como enviar, que é mais fácil, como eu já disse, você não vai entender nada, se você não tiver a custar ele pronto, não vai adiantar ver, mas se você quiser já ver pra quando eu for ensinar a criar, você já saber, então é, fique à vontade. Porque a dúvida maior que todo mundo tinha é que quando eles criavam os styles, eles queriam enviar direto, do jeito que eles tinham editado, e isso não pega. Por quê? Porque os links, os códigos que estão no style estão relacionados às pastas do seu computador. Se você vai passar por um site público, isso vai dar erro, porque ele não vai saber localizar justamente o conteúdo do seu computador. Então, pra facilitar, você vem nesse site aqui, antes eu tinha indicado o Photobucket, mas eu descobri que ele diminui o tamanho dos styles e isso acaba sendo contra as regras do site. Então, tem dois sites que o próprio Spirit recomenda, mas só que um que ele recomenda é a imagem, ela fica um tempo lá postada, depois ela desaparece, não sei. Eu prefiro esse aqui, o Inga, não sei pronunciar direito o nome dele. Você pode fazer o carregamento direto das imagens aqui, ou então você cria uma conta. Qual a diferença? Quando você cria uma conta, as imagens que você carrega no site, elas vão pra uma galeria. E quando você carrega a foto sem criar a conta, ela simplesmente fica no público, mas você só vai poder ter acesso a ela se você tiver o link da foto, não vai estar salvo em lugar nenhum. Então, eu vou fazer o carregamento de um style que eu já tinha feito antes. Vou só procurar aqui. Eu não vou postar ele, porque eu já postei há um tempo, deixa eu só procurar aqui. Eu tinha pausado o vídeo, porque eu não tava achando a pasta, mas agora eu achei. Isso aqui é um simalogo de um style antigo que eu tinha feito, porque eu tava sem internet, tava sem nada pra fazer, mas foi só um style pessoal mesmo. Aí, depois que você faz o carregamento das imagens aqui, você tem que fazer o carregamento de todas as imagens que você vai utilizar no style. E, no caso, eu só usei duas, porque, como eu falei, foi só pra descontrair mesmo, nem postei. E, depois que você carrega aqui, você inicia, clicando aqui em Start, e espera ele carregar suas imagens. E aí, vai demorar um pouco já, meu computador tá lento. Então, eu vou dar uma pausa aqui. Pessoal, imagens carregadas. Então, depois que você carregar essas imagens, vocês só vão vir com o botão direito do mouse sobre elas, e vão vir aqui, abrir imagem em uma nova guia. Faz isso com as duas. E, depois, o que é que você vai fazer? Eu ainda tô carregando aqui. Você vai copiar os links dessas imagens, e vão colocar no seu modelo. Aí, tão vendo aqui? Então, o que você vai fazer? Você vai copiar, ou, copiar o que? Desculpa. Colar, no lugar desse código aqui, vocês vão colar o link da imagem de vocês, depois vão salvar. E aí, vocês vão vir aqui, novo style, aí vocês preenchem tudo aqui, e já podem estar postando. Qualquer tipo de imagem que você usar, você tem que fazer isso, porque, senão, quando vocês forem postar, vai aparecer tudo branco, justamente o que eu tinha explicado em relação às pastas do seu computador. Ah, e ainda vou aproveitar, porque tinha gente que não sabia o que era o preview, que é a previsão. bem, eu não sei como eles ainda não perceberam que o preview não é nada mais do que o print do style, que você faz com, por exemplo, esse aqui, da foto, que o site obriga as pessoas a postarem um print pra quem for favoritar ou quiser usar o style, saber mais ou menos como ele é, não só pelas imagens, mas pelos códigos. Então, o preview é só isso, é um print que você tira do style. Bem, eu espero ter ajudado, embora eu aposte que minha voz incomodou bastante, que além de eu estar rouca, ele, quando eu gravo áudio, minha voz afina, não sei porquê. Bem, mas espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, se gostaram desse vídeo, em breve terá mais tutoriais, logo eu estarei postando um tutorial de como fazer um style com os códigos atualizados, então é isso aí, beijo de fogo, tchau!